Bom dia, Michele. Bom dia, Fulian. Tudo bem? Tudo bem. Você está brincando já, não? Ainda não. Na verdade, só fui para um baile até agora. Estou bem calminha esse ano. Que ótimo. Agora, o que você tem para falar para a gente sobre essa importância das pessoas brincarem, se divertirem, tudo bem, mas também se preservarem? É muito importante a gente alertar sobre isso, né, Fátima? Porque o número de ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, nos últimos anos, esse número está aumentando muito. Agora, para te responder melhor, a gente pediu para a repórter Luísa Svaiter fazer uma espécie de blitz em blocos de carnaval do Rio de Janeiro para saber aí se os fulhões estão prevenidos quando o assunto é sexo. Vamos ver a reportagem. Eu vim para o bloco para saber se o pessoal traz proteção na bolsa ou no bolso. Trouxe camisinha para o bloco? Trouxe, pô. Tem que trazer, né? Para ser preparada. Vocês andam protegidas? Trouxeram camisinha na bolsa? Não trouxe. Nem eu? Não. Tem camisinha aí na sua pochete? Não, não trouxe. Hoje eu não trouxe. Você? Eu vim para a diversão porque eu sou casada. A mesma coisa. Eu vim só para brincar. Sou casada também. De manhã ainda vim só para curtir mesmo. Hoje eu estou de boa, mas normalmente eu levo sim. Hoje que é um bloco de dia, eu não trouxe. Eu sou mais para curtir, não pensando nisso, mas realmente às vezes eu não carrego. Você está com um grupo de amigos e eles trouxeram? Não, nenhum deles. Não trouxe justamente porque não era a minha intenção fazer nada mais. Mãe, nada hoje, tá? Não vamos fazer nada hoje. Você traz camisinha para o bloco? Trago, claro. Todo mundo tem que se cuidar. Carnaval é assim, né? Tem que ter responsabilidade e tem que ser pulhão do bem, né? Mas no dia a dia você anda protegido? Claro, claro. No dia a dia sempre tem uma camisinha guardada, sempre tem no meu bolso. Eu tenho em casa. É super sempre protegido. A importância é que você está sujeito a doenças, sujeito a gravidez, uma série de situações que você às vezes não está preparado para passar. Você não acha que você saiu com uma intenção, mas pode mudar no meio da festa? Pode, pode acontecer, real. Pode acontecer, real. Então é melhor eu te dar uma camisinha, né? Claro, claro, sempre. Obrigado. Obrigada. Valeu. Luísa Sveiter, lindeza, repórter aqui, trazendo informações. Essa aí está sempre na folia. Doutora Ana Lúcia Beltrame, que é ginecologista, também está aqui com a gente hoje para explicar melhor sobre esse assunto. Doutora Ana, a gente viu aí, né? A Luísa estava mostrando, algumas pessoas levam camisinha, outras não levam, não levam. Agora, a camisinha o pessoal pensa, vai evitar uma gravidez indesejada. Mas, além disso, tem um monte de doença que a camisinha pode evitar, não é isso? Verdade. Então, especificamente, as infecções transmitidas pelo sexo. E é interessante a gente falar que nem todo mundo que tem uma infecção tem a doença. Então, se você perguntar assim, mas você tem alguma doença que você vai me passar? Muitas vezes a pessoa não sabe que ela está infectada. E ela vai passar, mesmo assim, uma infecção sexualmente transmissível. E os números aumentaram muito, né, nos últimos anos? Muitos. A gente teve um aumento significativo da sífilis. Então, a gente teve mais de 4 mil por cento de aumento em oito anos. A gente teve um aumento significativo do HIV. A gente teve 23 por cento de aumento em oito anos, segundo os dados do Ministério da Saúde. É muita gente, né? É muita gente. É para se preocupar realmente. Agora, a gente fala hoje em dia IST. Antigamente, era DST. Doença sexualmente transmissível. Esse termo mudou, não é isso? Mudou, justamente porque quando a gente fala em doença, a gente fala de sinais e sintomas. Quando a gente fala de infecção, a gente não necessariamente tem sintomas. Por isso que esse termo é mais genérico e fica um alerta para as pessoas saberem que nem todo mundo que tem IST vai ter uma doença sexualmente transmissível. Ou seja, vão ter sintomas. E quais são as ISTs mais comuns? A gente tem várias doenças, infecções que são transmitidas pelo sexo, né? As mais comuns, a gente pode destacar o HIV, a sífilis, o herpes genital, a clamídia e a gonorreia e as hepatites virais. E daí eu quero dar destaque principalmente para a sífilis, né? A sífilis é uma doença que é uma infecção que é transmitida pelo sexo. Ela pode ser transmitida através do contato sexual. O sintoma, ele pode aparecer inicialmente com uma ferida. É uma ferida indolor. É uma ferida que não tem pulse e pode desaparecer sem a pessoa perceber. E pode não ter sintoma? Pode não ter sintoma. A sífilis terciária pode aparecer de uma forma secundária, depois de três meses, como manchas no corpo. Às vezes a pessoa acha que está com uma virose, não procura ajuda médica e está com a sífilis secundária. E a sífilis terciária, que vai aparecer depois de 30, 40 anos, que é uma doença que pode causar até a morte do indivíduo. Com complicações cardiovasculares, ósseas, neurológicas. Então é importante, gente, a gente se prevenir contra as ISTs. Uma outra que eu queria destacar, que pouca gente conhece, mas que pode trazer grandes repercussões, é a clamídia e o micoplasma e o gonococo. A clamídia, o micoplasma e o gonococo são doenças que podem não dar sintomas. Então nas mulheres, quando apresentam sintoma, pode acontecer corrimento, há dor para urinar, dor para ter relação, às vezes dor pélvica. No homem pode aparecer com uma secreção na uretra, mas eventualmente pode não dar sintoma nenhum. E lá na frente, se essa infecção subir pelo útero e pelas tubas, pode causar infertilidade, gente. Muito sério. É muito sério. Por isso, pessoal, olha, na hora de sair para os bloquinhos, leva um preservativo. Pode ser feminino, pode ser masculino, cabe numa pochete, cabe numa carteira. Dá para levar sem problema nenhum. Agora eu quero saber, doutora, como é que acontece a transmissão das ISTs? A transmissão, basicamente, ela é pela via sexual, mas é importante a gente falar que ela pode acontecer só pelo contato entre as mucosas. Então se você tem uma ferida aberta numa mucosa, se você tem o contato com a pele, pode acontecer. E existe a transmissão vertical, que é a transmissão da mãe para a criança. Vale destacar ainda a sífilis congênita, que pode causar múltiplas malformações. Na hora do parto, muitas vezes as mães não querem que pingue o colírio da criança e não sabem para que é o colírio. A clamídio gonococo, elas podem ser transmitidas também na hora do parto. E se aquela mãe, ela é portadora da clamídio gonococo e a criança passa pelo canal de parto, pode dar uma conjuntivite que causa cegueira. Então, de acordo com o Ministério da Saúde, é preconizado no Brasil que na hora do nascimento se pingue esse colírio em todas as crianças que nasceram por via vaginal. Ou seja, né, Fátima, a pessoa vai brincar um bloco de carnaval, acaba tendo relação sem preservativo e lá na frente acaba tendo um problemão, né? A gente estava aqui assistindo com atenção a conversa de vocês e o Matheus também estava prestando muita atenção. E aí, antes do programa começar, a gente perguntou assim na plateia geral, quem tinha? Dois homens levantaram a mão e duas mulheres de toda a plateia só tinham camisinha. Aí o Matheus disse que você não tinha, né, e não costuma ter? Quando a gente sai, porque a gente não sai para poder ficar com ninguém, mas acaba esbarrando em alguém e a pessoa sempre tem. Quando não tem, a gente só troca o número e marca outra vez. Então, se não tiver a camisinha... Não, a gente não faz. Ele está dizendo isso e é interessante, porque o nosso parceiro Jairo Boer, que está sempre com a gente, tem uma atenção muito alta nesse assunto, ele disse que só pouco mais da metade dos jovens realmente tem a camisinha, usam a camisinha e muitos ainda têm. Eu fico impressionada, fiquei feliz que o Matheus quisesse falar, porque muitos têm muita dificuldade só de tratar desse assunto, né? E de falar sobre isso. E é muito importante que a gente converse, que as pessoas estejam prestando atenção ao que vocês estão mostrando, porque é importante falar disso. Miriam também estava dizendo, né, Miriam, que está pesquisando... Obrigada, Matheus, que está pesquisando e que as meninas, principalmente, têm muita dificuldade de comprar. Eu fiz uma pesquisa com mil meninas de 15 a 25 anos. Elas têm vergonha, Fátima, de entrar... Ainda hoje, né? A maioria de entrar na farmácia e comprar... Nossa, o que ela está imaginando? E têm vergonha de andar na bolsa para os meninos, vão achar... Ah, ela já estava com a intenção de transar e até de outras meninas. Então, por vergonha, elas não usam camisinha, não compram. E se o menino não tem na hora, ele fala assim para ela, mas por que você não confia em mim? O que você acha? E aí ela se sente constrangida, pressionada a transar. São raras as que têm a coragem de dizer, não, não vou transar sem camisinha. E mais raras ainda, aquelas que entram na farmácia, compram a camisinha, como? Vou me cuidar, vou me proteger. E não tenho vergonha nenhuma de me proteger durante o sexo. Então, é impressionante. Mas a grande maioria das meninas tem vergonha de comprar e de ter na bolsa. Obrigada, Miriam. Vamos seguir daí, então, com as outras informações. Mas achei que era legal essa informação que a Miriam tinha, né? De como ainda nos dias de hoje a gente tem esse problema. Pois é, Fátima. E é bom a gente lembrar, né? Que nesse momento foi aquilo que a doutora Ana falou. A infecção sexualmente transmissível, ela não tem cara, né? Se um rapaz vira para a moça e fala, não, mas eu não tenho nada, você está achando que eu tenho? Quem sabe, né? Ninguém está julgando. Nem ele pode saber, né? Nem ele pode saber. Então, por isso que é importante e as mulheres hoje têm o preservativo feminino. É fácil de usar? O preservativo feminino, ele é fácil de usar, mas o masculino, ele é mais disseminado, ele é mais fácil de encontrar. Mas sabe uma coisa que eu acho que é interessante a gente falar, Michelle? Daquelas pessoas que, por um acaso, não seguiram a nossa recomendação de usar preservativo? O que elas devem fazer? Então, se você não usou preservativo por algum momento e se expôs a alguma situação de risco, é importante você saber que existe a prevenção pós-exposição. Que seria o quê? Seriam medicamentos, antibióticos, antivirais, que os médicos vão oferecer para esse paciente para evitar que essa pessoa, ela seja realmente doente quando infectada. Agora, se a pessoa teve uma relação, aí ficou meio, ai, não sei, não usei preservativo, ela tem que ir logo procurar um posto de saúde? Sim, ela tem que ir logo. Então, o ideal é ela ir num pronto-socorro. Pronto-socorro. Pronto-socorro, até 72 horas após o contágio. Para ser rápido, né? E como é que ela percebe que tem alguma coisa errada? Isso pode ser logo, como pode ser depois, né? Mas quais são as manifestações aí das ISTs? Podem aparecer como feridas, que são as úlceras, um corrimento. Então, é importante a gente diferenciar a secreção vaginal de corrimento. O corrimento, ele tem cheiro, ele pode coçar, ele pode arder. Dor e ardor para urinar. Alguns casos mais graves, febre. E alguns casos também, a paciente, ela pode ter dor abdominal. E para os homens, secreção na uretra, tá? Então, gente, nada de vergonha de usar preservativo. Sai no carnaval. Ah, não, mas não vou encontrar ninguém. Ah, não, mas é de dia. Mas leva um preservativo. Como eu mostrei, cabe aqui na pochete, cabe na carteira. E aí, fica tudo certo. Se você quiser outras informações sobre saúde e qualidade de vida, dá um pulinho na nossa página. g1.com.br barra bem-estar. Muito obrigada, doutora Ana Lúcia. E Fátima, lá no nosso site, também tem nosso podcast dessa semana. É sobre meditação. A gente está respondendo uma pergunta bem bacana lá. Será que todo mundo pode meditar? A gente sempre escuta que sim, né? Mas pessoas que têm alguns tipos de transtornos mentais, é melhor, ó, essas pessoas segurarem um pouquinho. E quem quer começar, como é que faz? Tá tudo lá. A gente conversou com uma neurocientista especialista em meditação. Tá bem bacana. Um cheiro, Fátima. Até amanhã. Cheiro, Michele. Obrigada, doutora Ana. Até a próxima. Próximo bloco, as últimas informações sobre as consequências da chuva em São Paulo. Nós vamos conferir a história do homem.